Fala galera, Slack de FQ, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou iniciando uma nova fase aqui no meu canal, que é uma nova playlist que é voltada totalmente para usuários iniciantes em Linux. Então a gente vai abordar várias coisas aqui, comandos básicos, como instalar determinado pacote, como resolver determinado problema, isso a gente vai estar passando aqui no canal. Vai abordar sobre várias distribuições, não somente Slackware ou Debian, vai estar falando sobre outras distribuições também, conforme eu vou utilizando aí. Beleza? Então hoje eu vou estar ensinando para você como instalar o Sublime Text no Debian. Também resolve para distribuições Debian baseadas, como por exemplo o Linux Mint, que é um baseado em Ubuntu. Ubuntu também, o próprio Ubuntu, que é baseado no Debian. Enfim, o Elementar e a M.O.S. Então várias distribuições aí baseadas, que no fim são todas baseadas no Debian, a gente pode seguir esse tutorial também. Fechou? Então olha só, a gente tem duas formas de instalar o Sublime Text. A primeira forma é vir, claro, aqui no site oficial, que é o sublimetext.com, e pegar aqui o tarbal dele. Linux Reposso, a gente pode adicionar o próprio repositório do Sublime. Então ele já mostra que havia Ubuntu, o Debian, e ele já tem aqui a forma de se fazer isso, tá? Então a gente vai instalar o seguinte tutorial também. Ou a gente pode simplesmente pegar aqui e baixar o próprio tarbal aqui, por exemplo 64-bit. A gente baixa e já vai ter lá o executável dele, tá? Mas para ficar uma coisa bonita, a gente teria que gerar um pacote. Isso eu vou estar falando na parte 2, tá? Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeira parte que é bem fácil, tá? Então o que você deve fazer? Entra aqui no meu site, que é o slackdf.com.br, vai estar na descrição aqui. Você pode vir aqui em artigos, né? Debian, tem ali a opçãozinha Debian, instalação do Sublime Text no Debian, fechou? E aqui para baixo vai ter as opções 64-bits e 32-bits. Veja qual é a arquitetura aí do seu sistema, fechou? Pode dar aqui na linha de comando um name-a. Você já consegue ver aqui no próprio kernel, né? E também aqui qual é a arquitetura aí do seu processador. Aqui no meu caso é 64-bits, né? Esse x86-64, fechou? Então tem que pegar aqui os 64-bits. Então eu vou seguir esse meu próprio tutorial aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Eu posso já entrar nesse site aqui, ó. Colar aqui no próprio navegador, que ele já vai baixar o pacote para mim. Ou eu posso usar o utilitário wget para baixar esse pacote via linha de comando, tá? Então olha só. Eu estou aqui na pasta com o pwd, eu consigo ver que diretório eu estou. Estou no meu home aqui, como aqui mostra, né? Talvez aí você não pode não mostrar. Então uso o comando pwd para isso. Eu vou pegar, dar um ls para listar, né? De list e vou jogar, vou baixar aquele arquivo .deb nesse diretório. Então eu vou dar um wget, tá? Aqui eu postei como root, tá gente? Vou dar um ctrl-d aqui para ser como root, que é melhor, tá? Então eu vou dar um wget aqui e colo esse link aqui, ó. No caso, para o meu caso é 64-bits, tá? Se for para 32 você segue aqui a mesma coisa, só que pega esse link aqui de baixo, tá? Vou colar aqui, ó, o comando wget. Dou um colar aqui nesse link e vai baixar, vai começar a baixar aqui, tá? Então ele está baixando bem rapidinho. Nota que ele está no último build, tá? Eu estou sempre conferindo isso aí. É para ficar bem fácil aí para vocês também, tá? Então ele já baixou. Se eu dar um ls aqui, ó, ls de list, ó. Já está até vermelho aqui para mim, ó. Aqui está meu pacote .deb, tá? A próxima etapa é eu fazer a instalação. Eu vou usar para isso a ferramenta do dpkg com a opção "-i", tá? Essa opção "-i", esse parâmetro "-i", que eu estou passando aí para o dpkg, significa install. Então eu estou mandando o dpkg instalar esse pacote, tá? Conforme segue aqui o meu próprio tutorial. Eu preciso para isso, para rodar o dpkg, preciso do root. Mas se eu dar um dpkg aqui "-i", por exemplo, ó, sublime text, ele vai dizer que tem que ter o privilégio de superusuário, que é o usuário root. Então eu posso usar um sudo, dpkg "-i", sublime text, ou eu posso dar um su aqui, tá? Su, ele vai pedir a senha normalmente. Vou logar como root. Ó, eu já loguei como root, tá? Percebe aqui que eu estou com a tralha aqui na frente, ou a hashtag, ou o jogo da velha. Então quer dizer que sinal que eu estou como root. Se fosse um dólar ou um cifrão, sinal que eu estou como um usuário normal, tá? Então agora sim, eu vou dar um dpkg "-i", e sublime, ó, sublime, posso dar um tab aqui, ó, do meu teclado, que ele vai autocompletar. Então, ó, ele já autocompletou, tá? Vou dar um enter, esperar um pouquinho. Ele está instalando aí, ele está descompactando, fazendo todo o processo, né? Enviando para os diretórios que precisam ser enviados. E instalou, tá? Então, sem erros aqui. Então instalou tranquilamente. Se eu agora vir aqui no meu menu, em acessórios aqui, ó, nota que o meu sublime, deixa eu ver, não está aqui em acessórios, não. Então eu vou digitar aqui, ó, sublime. Ó, sublime text está aqui, tá? Então foi instalado com sucesso, voltei a abrir aqui. E olha só, meu sublime text aqui rodando numa boa. Fechou? Então esse é o tutorial de hoje. Eu vou estar fazendo a segunda parte aqui, que eu vou estar ensinando a como empacotar, tá? No meu canal aqui já tem como fazer esse empacotamento para Debian, né? Esse ponto Debian, esse pacote ponto Debian, já tem. Mas eu vou estar ensinando como fazer do sublime nessa segunda parte, tá? Que a gente vai pegar o tarbaldo aqui e fazer esse processo. Fechou, gente? Muito obrigado. Inscreva-se no canal para ver novos vídeos. E até a próxima. Fui! Inscreva-se no canal.